Olá, bom dia, boa tarde, como vai Infanteu 3? Infanteu 3 de manhã, joinha? Infanteu 3 de tarde, joinha? Espero que sim, que todos estejam com saúde, que a paz do Jesus esteja no coração de todos nós. Começando mais uma aula online. E está finalizando mais uma semana, chegando, fim de semana, cheirinho já do sábado. Cheirinho doido, aquela coisa que a gente pode descansar mais um pouco, dormir mais um pouco, na verdade, brincar mais um pouco, só não esquece de estudar, não é? Sábado e domingo, é para se divertir, é para se ir. Mas a gente também precisa ter um tempinho para fazer leitura, para estudar os numerais, abrir lá o livro de natureza e sociedade para relembrar os assuntos sobre os seres vivos, por exemplo, sobre os transportes, tantos assuntos que a gente já deu, não é? Na nossa sala de aula. Então, a gente tem que estar sempre estudando, recordando aqueles assuntos que a gente já passou. Não esquece, dá um tempinho aí para hoje, para sempre, ok? Pratica sempre a leitura, a gente já está fazendo bastante leitura, gente. Então, não esquece de estar praticando, beleza? Pratica sempre a leitura, mas antes da gente começar a nossa agenda, dia vai orar, como a gente já sabe, que temos que orar em nossas aulas, em nossos dias, em nossa vida, temos que estar em comunhão com o nosso Deus. Não há nada melhor que estarmos em comunhão com o nosso Deus quando estamos orando, falando com Ele. Vamos lá? Cinco dedos nesta mão, com mais cinco nesta mão. Vou juntar as duas mãos para fazer a oração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos canta em nome. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Amém. Dê um sorriso, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar. Está sempre sorrindo, mesmo quando nunca tropeça. Tem oi, cara e a corra. Mais depressa levanta e começa a cantar. Mais depressa levanta e começa a cantar. Tem anjos voando nesse lugar. No meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se em vez de subir ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o próprio Deus está aqui. Está na nossa aula, está na sua casa, está na sua vida, está na minha vida, está na vida de todos nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama e nos quer bem. E Ele diz a nós assim, faz por dia que eu te ajudarei. E o que a gente tem que fazer por isso, que é cheio? Não procurar problemas. Ou seja, obedecer a mamãe e o papai. Não ir para lugares perigosos. Não pegar coisas que possam cortar vocês. Ou queimar. Longe de fogão, longe de facas. Certo? Precisou de alguma coisa? Nesse sentido, pegue ao adulto. Ok? Cuidado com as brincadeiras. Mesmo quando eles estiverem brincando, precisam de ter cuidado. Ter cuidado. Beleza? Cuidado quando forem abraçar, até mesmo o amiguinho, para não se focar o amiguinho. Cuidado com o pescoço. Abraça direitinho e com calma. Ok? Um beijão também. Com calma, para não machucar a doxoxinha do coleguinho. Tá certo? Ou da mamãe, do papai, do avô, da vovó. Quem não gosta de carinho? Mas com cuidado, tá certo? Então, é isso que Jesus pede a nós. Faz a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Tomando cuidado nessa situação. Ok? Beleza? Muito bem. Vamos cantar mais uma para a gente começar a nossa agenda, tá? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Tudo é bom. Deus é tão bom. É tão bom. Para mim e para você. Para todos nós. Que possa, Senhor, Tua luz chegar nos hospitais. Nos corações afinsos. As pessoas que estão desesperadas. Chorando. Que estão doentes. Precisando de ajuda, Senhor. A Tua luz chega em cada um deles. As pessoas que estão passando necessidade. Precisando de empregos. Que possa, Senhor, a nossa oração chegar nesses corações que estão feitos. Amém? Amém. Então, vamos lá para a agenda. Hoje temos matemática no livro. Construindo em dó. Tá? Nós estamos numa reta. Já estamos chegando para finalizar os vídeos. Então, tem algumas pessoas que já fizeram. Podem ter feito, certo, trocado alguma página. Já aconteceu também. Não tem problema nenhum. E ela vai passar a página aqui. Se já fez, não tem problema. Tá certo? Quem não fez, faz. Combinado? Então, bora lá. E hoje também temos revisões de minerais. Tá? Nós vamos para a nossa página hoje. Dia 8. Duda 10. 2021. Mata é nada que tá. Tá chorindo? Tá chorindo? Tá chorindo? Tá chorindo? Qual é a hora dele que vai passar? 161. 163, tá? Pessoal, a gente trabalha no caderno. Pessoal, a gente vai trabalhar essas três páginas. No entanto, vocês vão aprender com a Tia também sobre as panturinhas de roupa abertas, fechadas, tá? Vamos já já explicar. Nesse momento que a Tia já saiu da frente, já dá pra vocês copiar em toda a gente. Então, 8 de 10 de 21, matemática construída, 163, 163. E 164. Aproveitar o momento que a Tia saiu da frente. Fizer a magenta. Pronto, agora a Tia vai começar a explicar as páginas. E a Tia vai fazer o conteúdo explicando também como é essa aí, tá? Vamos lá na página 161. E a Tia vai falar pra vocês sobre linha curva, aberta e fechada. Curva! É aquilo que dá uma voltinha das curvas. Vamos curvar assim a mãozinha como a minhoca. Uma minhoquinha, fazia ginástica. Quinta, quinta, duas minhoquinhas, talvez ginástica. Quinta, três minhoquinhas, talvez ginástica. Quinta, quinta. Então, vai fazendo o movimento. Que é isso aí, ó. A curva. Que vocês irão aprender hoje, tá? Essa é a primeira página, a 161, aliás a 161 é aqui gente, é legal, essa aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre copas, 161, o que vocês irão fazer nessa aqui? Nessa aqui, vocês vão fazer o seguinte, temos aí duas luvas, temos uma luva de um lado e uma luva do outro, uma luva ela está representando a mão direita, e a outra luva está representando a mão esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, direita, esquerda. Quando a tia fala assim, a direita, geralmente aqui escreve, no entanto, os alunos que foram canhotos, que é justamente os que escrevem com a mão esquerda, vão ficar sem entender, certo? Então, fica realmente bem difícil para eles, quando a tia fala, a direita é a mão que escreve, certo? Mas tem alunos que não escrevem com a mão direita, escrevem com a mão esquerda, chamados de canhotos, e aqui são os destes. Que é a de tia mesmo, que escrevem com a mão direita, que é a mão direita, mas tem alunos que não escrevem com a direita, e sim com a esquerda, e aí fica difícil quando a gente fala que é a mão que escreve, certo? Está bem difícil? Então, vamos compreender realmente na posição, ok? Essa posição da mão aqui, a tia vai se colocar na posição de vocês aí, de costa, certo? De costa, essa mãozinha aqui, vocês estão olhando para a tela, do celular, ou do computador, ou da televisão. Então, essa mãozinha do lado de cá, direita, mexe aí essa mãozinha de cá, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, certo? Então, posso meditar? Já fiquei de costa, na posição que vocês estão aí em casa. Coleta, estinta, certo? Aí agora presta bem atenção. A mão, pinte a luva da direita com tinta amarela, então pega amarelo, pega uma tinta amarela, certo? E vamos pintar a mão direita, a mão direita de amarela. Vejam só, deixa a tia botar assim para melhorar. Mão direita aqui, olha a luvinha, se a tia for colocar a mãozinha nessa luva, o nosso colega vai cair certinho na mãozinha. Então, essa mãozinha de cá, vai ser a direita, estão vendo? Faz de conta que a tia vai colocar a luva na mão e cai os dedos certinho. Vendo? Direita aqui. Então, essa direita aqui vocês vão pintar de amarelo. Tinta amarela. E a mão esquerda, que é essa aqui, olha só, posição de mão, tá vendo? Essa mãozinha aqui, esquerda, na posição, vai pintar de azul, amarelo, direito, azul, esquerda. Então, a posição de direita, amarela. Posição de esquerda, azul. Certo? Direito. Esquerda. Querem que tenha fio de costa para melhorar, né? Olha lá. Então, vamos trabalhar direita e esquerda. Quando a tia disser direita, levanta a mão direita. Quando a tia disser esquerda, levanta a mão esquerda. Vai ficar sempre melhorando para vocês, tá? Posição que vocês estão em casa aí, estão assistindo assim, né? Estão de frente. Por isso que a tia tem que ficar de costa para facilitar. Mas daqui a pouco eu vou virar, hein? E eu quero todo mundo acertando. E chega? E chega? Aqui, ó. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Dá para ver? Esquerda. Olha ali. Então, esses movimentos. Direita. Esquerda. Direita. Agora a tia vai virar. Ok? Vamos lá. Direita. E a mão de vocês que estão desse lado de cá. Vocês estão de frente para a tia cheira. Esquerda. É a mão de lá de cá. Certo? Vocês estão de frente para mim. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. E direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Muito bem. Muito bem. E explicou porque como vocês estão de frente, o direito vai estar desse lado de cá. E o esquerdo vai estar desse lado de cá. Tá certo? Muito bom. Então, bora lá para a próxima página, a tia 163. Aí sim, chega o assunto que eu queria ter explicado a vocês. Curvas. E mostrou que curvas, ó. A gente vai fazer os movimentos, curvando. E a gente vai pensar para qual lado? Para mostrar a vocês. Curvas. Então, a linha curva. Ela tem as curvas aí, ó. Ela não é uma reta. Ok? Ela não está em uma reta. Ela está curvada. São curvas. Nem a minhoquinha. Minhoquinha não. E aí, essa curva aqui, ela não está fechada. Tem uma abertura aqui, ó. Então, ela é uma curva aberta. Aperta. 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 Assim. Então, ela tem uma reta. Pode ficar. Já essa que a tia vai fazer, ela vai fechada. Fechei a curva. Não tem nada aberto. Então, ela vai fechada. Curva. Aperta. Curva. Fechada. Curva. Aperta. Curva. Fechada. Aperta. Ela não vem. O fechamento. Chegou aqui. E ficou o espaço do aberto. Já a fechada. Ela está todinha fechadinha, sem nenhuma abertura. Ok? Aí, aqui, ó. O que vocês vão fazer nessa página 60? Tá. É... 163. Temos aqui. Olha só. Um caracol, né? Outro caracol aqui. O que a gente vai fazer aí? Observe. Observe os caminhos que os caracol fizeram. Cubra cada uma, cada um com a cor indicada, formando linhas corvas abertas. Então, essa aqui, vocês vão precisar da cor azul. Em cima da linha curvada. E essa aqui vai precisar da cor vermelha. E aqui vai precisar da cor amarela. Certo? Vai precisar da cor azul, vermelha e amarela. Construindo aí, cobrindo aí, as linhas corvas abertas. Vamos pra cá. Nesse aí, cubra o tracejado do movimento de cada abelha. Agora é a abelha. Seguindo a seta. Presta atenção na setinha aqui, ó. E aí vai estar fechando. Ela está fechada, ó. Tá vendo que não tem nada aberto? Vão seguindo a seta. A seta está subindo. A abelhinha sobe, desce. Sobe, desce. Desce, 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 sobe e fecha aqui onde você começou o caminho. A abelhinha fez todo esse caminho aqui. Curva fechada. E agora essa abelhinha aqui começou para cima também. e vai, ó, todo o caminho do tracejado, até chegar no ponto e fechar onde vocês começaram. Construindo também uma curva fechada. A abelhinha, muito bem. Então, aí a gente viu as curvas abertas aqui e fechadas. Agora, na 164... A 164, esta aqui. O livro, gente, construindo, perdo, não tem nada. E aqui, ó, linha aberta, curva, né? A linha curva fechada. E aqui está o quê? Aperta, muito bem. Vamos ver o que a gente vai fazer nesse aí. Desenhe bolinhas no interior da linha curva fechada. Qual é a linha curva fechada? Isso, meus amores. Aqui, então vai desenhar as bolinhas dentro dela. Certo? Não pode ir nessa e não pode ir nessa, senão as bolinhas vão sair, ó. Porque está aberta. Tem que ser a fechada. Então, a fecha aqui agora. Desenhe uma linha curva aberta. E uma linha curva fechada. Uma linha curva aberta. Deixa o espaço aberto e abrindo. E uma linha curva fechando. Toda fechada. Certo? Uma linha curva aberta. Uma linha curva fechada. Certo? Nesse espaço aqui que é de emoção. Certo? Pronto. Esses foram nossos assuntos de hoje. E... Então, está aí que o assunto foi um pouco mais aberto. Uma linha curva fechada. Uma linha curva fechada. Bem fácil, né? Todo o conteúdo que já foi explicado a vocês. Nossa loucura que fica hoje. Mas a gente volta, se Deus quiser, na próxima semana. Com mais conteúdo, muito conhecimento para o nosso cliente. Brilhantes. Pensantes. Fiquem com Deus. Bem. O coração de todos. Tutum. Tutum. Agora o coração bem grande. Eita, que esse coração bem forte é muito forte. Tutum. 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 Muito forte. Porque ele é muito grande. Muito bem. Fiquem com Deus. Família. Muito obrigada pelo apoio mais desse dia. Deus abençoe a todos vocês. Famílias, príncipes, princesas. Que a luz do nosso Senhor Jesus. Venha sobre cada um de nós. A paz. Esteja em nossos corações. Hoje. Amanhã. E sempre. Um bom prazo na semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.